Fala galera, eu sou o Sato e bem-vindos a mais um programa do Como Jogar 5 Cards aqui no canal do Live Poker BR. O tema do vídeo de hoje é o Slow Play, tá? Slow Play nada mais é do que aquele famoso check maroto, quando você quer esconder a mão que você tem, aquela mão tão forte que você não quer demonstrar força apostando e induzir seu oponente agressivo a te atacar. Assim você resolve demonstrar fraqueza, ir de check, fazer o seu oponente apostar, né? E outras vezes também em situações que você acha que seu oponente não tem uma mão suficiente para te pagar, você quer atrair ele para a próxima street. Então é a oportunidade de deixar ele tentar te blefar também. Esse é o famoso Slow Play. E aí eu queria frisar aqui, dar essa dica que é muito importante sobre isso, tá pessoal? Apesar de ser uma ferramenta que é muito utilizada no Poker, no PLO 5, no Omaha 5, ela é muito pouco utilizada. Ainda que você possa utilizar ela, em qualquer modalidade de Poker, ela é pouco utilizada no 5. Mas pô Sato, se ela é importante, por que a gente não vai usar ela no 5? E aí eu te respondo, porque o 5, ele tem uma dinâmica muito maior de jogo, tá? Muitas probabilidades. Então a sua mão normalmente precisa de uma proteção maior. Isso naturalmente faz com que você precise apostar para cobrar do vilão aquilo que ele está te pagando. Seja um draw, seja duas cartas, dois pares, enfim, né? Evitando dar a famosa free card para ele. Porque às vezes uma carta no PLO, ela pode mudar toda a jogabilidade. Às vezes uma carta no turn, por exemplo, pode dar lá para o vilão todas as pedidas que ele precisava. Digamos que o oponente não tem nada no flop e no turn ele passa a ter lá 4 pontas e flush draw. Então o que ele praticamente não tinha nada, você aumentou a equidade. Você deu a equidade de graça para ele e ele está praticamente flipando agora com você. Ela é pouco utilizada por conta disso, tá pessoal? Por conta do jogador. Ele normalmente vai ter alguma mão com pedidas e maiores chances de acertar algo. Outra coisa é que você não precisa apostar ao máximo se você acha que o vilão não tem uma mão boa o suficiente, né? Aposta menos, mas aposta. Aposta para ter uma proteção maior da sua mão e assim você cobrar mais do vilão. Agora, óbvio, tem situações ainda no PLO que você vai passar a utilizar essa jogada. Você tem ali aquele famoso Nuts, sua mão não tem como piorar, ela só pode melhorar. Você não vai perder o Nuts no Turner, no River, que seja. E você sabe que o seu oponente é muito agressivo. E você não quer sair apostando porque sabe que ele é um jogador que provavelmente não vai te pagar porque você está segurando todas as cartas que bloqueiam a ação dele, né? E todas as chances que ele tem de acertar alguma coisa. Então a gente vai dar espaço para ele tentar plefar a gente. Ou então você simplesmente tem o Nuts, ainda que no Turner possa piorar sua mão, você pode perder o Nuts, mas você quer arriscar. Porque você está jogando contra só um jogador, por exemplo, né? Você acha que ele nunca vai te pagar com nada. Você já não quer demonstrar de cara que você tem uma mão forte. Você prefere arriscar, extrair dele no Turner, no River. Então, isso tudo são situações para vocês analisarem conforme estiverem jogando, beleza? Fica ligado nisso porque muitas pessoas que migram do Texas para o Omaha têm um pouco dessa dificuldade de querer fazer muito slowplay, que a gente usa muito no Texas, né? Uma vez que não é um jogo de tantas possibilidades e é no limite. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido as frequências de slowplay e por que elas não são tão populares no PLO5. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula. Valeu e até lá! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma